Padre João César se despede de Buritis em Festa de Santa Luzia. Mais Buritis é um oferecimento! Ótica Vemos! Postos Montrelato, Drogaria Nossa Senhora Aparecida e Virtual Celulares. No dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, o Padre João César celebrou a missa de encerramento da novena da Padroeira da Visão. A matriz da paróquia, que também carrega o nome da santa localizada no bairro Taboquinha, esteve tomada por fiéis que acompanhavam a celebração dentro e também fora da igreja. A missa marcou o fim dos serviços pastorais do Padre João César em Buritis. No decorrer da celebração, o sacerdote anunciou para a comunidade que deixará a paróquia e seguirá para a cidade de Formoso, município designado pelo bispo de Alcesano, Dom Jorge Alves Bezerra, para seguir a sua caminhada eclesial. O Padre João César chegou a Buritis há pouco mais de seis anos, assumindo a missão de liderar a paróquia de Santa Luzia. Durante seu tempo na cidade de Buritis, tornou-se uma das figuras centrais na vida da comunidade, participando ativamente de ações beneficentes e orientando os fiéis em sua jornada espiritual. O marco no trabalho pastoral do Padre João César em Buritis foi a realização do passeio eucarístico no momento da pandemia. No período de restrição sanitária, o reverendo passava pelas ruas de Buritis com o Santíssimo Sacramento, permitindo que as pessoas que não podiam sair de casa, que pudessem adorar o Santíssimo Sacramento. O movimento durou mais de dois anos. O Padre João César irá celebrar a sua última missa como paróquia no dia 17 de dezembro. Os padres Elinei Cordeiro e Luiz Guilherme de João Pinheiro vão assumir, na próxima quarta-feira, dia 20, a paróquia de Santa Luzia. Estivemos aí durante esses dias de festa, é uma participação maravilhosa, muitas pessoas vieram. E realmente as pessoas entenderam que o principal é a parte espiritual. Buritis eu aprendi muito, até falava isso na missa de encerramento da festa. A gente aprende muito, as pessoas acham que a gente está para passar, mas a gente absorve muito deles. Então quero agradecer a você que nos acompanha aí pela rádio, o Clube FM, por ter nos acolhido durante esses seis anos e meio, mais ou menos, quase seis anos e meio, por essa temporada, por ter participado da igreja conosco. Só tenho a agradecer de coração a você. Santa Luzia continua intercedendo por nós, abrindo os nossos olhos do corpo e da alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.